Rapaziada, chegando para mais um vlog de mais um treino, hoje é a presença do Vini, rapaziada. Dá um salve aí, a Branca de Neve, junto com o Juninho. Branca de Neve, o caçador. Mano, vamos estar indo para mais um treino aí, rapaziada, hoje, mais um dia, véspera do meu aniversário aí. Amanhã o Juninho vai estar jogando um jogo no dia do meu aniversário, que vai ser amanhã, rapaziada. Vamos ver se ele irá fazer um gol em homenagem a mim. Amanhã, hein? Se os caras me tacarem ovo sem vacilo do time lá, já precisa geral vir com ovo assim, se me diz... Aquela época da escola, na Branca, eu fui, caralho. Já fizeram isso comigo já também. E é isso, rapaziada, o Juninho não apareceu em detalhe, ele está lhe passando o seu perfume da Ferrari, que ele comprou. Está ele aqui, ó. Comprei, comprei nada. De jaqueta no sol quente. O canarim da... Então, eu sei, por isso que é você, o canarim da terra. É a Branca de Neve e o Caçador. Olha o Vini aí. O Vini com só mochila, limpa como o chão da rua. Está suja a minha viagem, está foda. É verdade que o Juninho te deu caneta hoje, Vini? Cagado, né? Deixei também. Você deixou? Se você tivesse gravado, eu não tinha deixado. Foi quantos? Hã? Foi quantos? Vamos lá. Um. Vai aí, Vini, cheirando aí. Ó. Expectativa para o jogo amanhã, Vini. O jogo contra o Flecheiras. Fogo é boa, né? Quarta de final. Passar para a semifinal. Se Deus quiser não vai ser campeão. Se vocês passarem para a semifinal. Estamos confiados para ser campeão, né? Foi falado com a nossa chance de... Ganhar um título no ano, né, pô? Pelo menos ganhar um título. Os caras foram eliminados do Brasileirinho, foi eliminados do Metropolitano. Agora tem a Copa Light. Tem a Copa Light e a Copa União. É, mas a Copa VR vocês têm que classificar, mano. Sábado. É. Os caras têm que ganhar, tipo, uma fase de golpa, rapaz, para eles poderem se classificar para um campeonato que vai ter... É tipo o Brasileirinho, mano. Vai ter São Paulo, né? Bragantino, Flamengo. Grêmio. Olha lá, ele já bateu a porta. Tá de casaco mesmo? Pô, mas tá esfriando, né? Não dá absorvido com esse tempo daqui, não. Deixa ele. Então vai ter que pegar lá o fio e bater. Mais, cara, mais, cara, mais quando a friagem bateu. Obrigado. Bom, rapaziada, mas eu sei se tem que contar conto no Pix aí, mano. Vamos comprar um campeário, por favor. Pode também. Fazer um gol para mim amanhã, Juninho? Mas ele vai fazer gol, vai fazer assim, ó. O que é isso? Isso dele é um i, né? Nós temos que fazer um 2 e um 5. Isso aqui não é isso? É 25. Isso aqui não é i não, Juninho? Isso daqui é um i? Não, isso daqui é um i ou um t? Não, é um i. É um t. É um t de canarim da t. Não, o canarim da c. Ah, faz assim, então. Comenta aqui quantos anos vocês acham que eu vou fazer, galera. Você acha que eu vou fazer 30, 35? Ou eu vou fazer... 28. 28. Ou 21. E os caras andando. Eu quase acertei, né, não, Rita? Quais. Quais? Eu sei, pode falar isso? Pode. Quantos que é 2 mais 1? Duvido que vocês acertarem, rapaziada. Comenta aí. Quantos que é 2 mais 1? A gente não sabe. Fala pra Branca de Neve. Quantos que é 2 mais 1? Não. 2 mais 1 é rádio tric. Rádio tric. Não. É, eu pensei tudo errado. Isso é muito bom. Pensa, 12 dividido por 2, mas menos 2. É 12. 12 dividido por 2 menos 2 dá 4, filho. Eu sou pior da matemática, velho. Eu cortei meu bem. Você tentou de ser o Einstein, vim. Ah? É, eu entendi, filho. O Einstein. Acne. Acne, Acne. Salvei, salvei pra essa radinha, filho. Ai, deixa o bicho ficar gastando, cara. O cara pegou assim, porra. Chamou os caras lá do solar pra eu ser. Tá enroladinho, filho. Ai, moleque, cara. Ai, moleque, cara. Ai, deixa o bicho, mano. Todo mundo, velho. Eu vou saber quem quer. Valeu, Branca. Valeu, valeu. Valeu. Deu moral, deu moral. Vamos junto. Vamos aparecer lá no vídeo, cara. El canarim da terra. Vai cravar contra essa manhã, Branca. E eu? Uhum. Se Deus quiser um gol já tá bom. Quantos contra? Um gol já tá bom. Um gol contra? Um gol já tá bom. Tô brincando, mano. E em breve tem o interclasse do Juninho, mano, que eu vou estar lá, filho. Você vai lá também, Branca. Vambora, vamos ver. O que é isso? É oi? É oi. É minha, mãe. O que é isso? O que é isso? O Juninho vai ter que amassar, filho. O Juninho na educação, você falou que faz como... Intergrades, Intergrades. Aí vai jogar no beck de Munique. Você pode gravar, Ita? Pode. Pode ir, irmão? É o que manda naquela escola. Relaxa. Por favor. Ô pai, ô pai. Tá passando. O forte do Blade é o Moicão. Ele machucou o cara lá. É, eu só fui pro Blade, senhor. Né, não, Blade? O Blade tá legal, mano. Que o forte dele é o Moicão. Ele sabe. Eu não sei se é porque combina só comigo, senhor. Não é possível. Boa. Fazer o Staudi, gente. Juninho pronto aí, família. É, rapaziada. Cuidei pro seu trem. Valeu, mano. E aí? Valeu, mano. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ir não, água só comprando Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não